Ah, tranquilo, agora que eu consegui o meu chevetão do aranha, olha isso! Esse carro é muito legal, eu acho que merece o joinha. E eu quero que você comente uma nota de 0 a 10 pra esse meu novo carro do Homem-Aranha. Eu vou pegar ele, eu vou dar uma volta antes que eu vá pra casa do Flash roubar a moto secreta dele. Nesse vídeo, exatamente é isso que eu vou fazer. Olha o interior desse chevette, é muito feio, mano. Mas beleza, vamos... Olha o motor! Nossa senhora! Aumenta o som aí, ô editor! Olha isso! 3, 2, 1... Vai! Quero ver qual é a velocidade máxima desse chevette. Eu vou bater! Eita pela... Nossa senhora! Meu pai! Que porcaria! Bom, agora que esse chevette tá quebrado, eu acho que é a melhor hora de eu ir procurar a moto do Flash. Então, vamos lá na casa dele, porque eu descobri um segredo. Eu descobri que o Flash, ele tá morando numa casa secreta lá em Beverly Hills. E que ele guarda a moto dele dentro de um bunker secreto. Isso vai ser muito louco. E a gente vai descobrir o segredo do Flash e roubar a moto dele. Bora lá! Beleza galera, olha que loucura! Eu tô aqui na casa escondida do Flash. Vocês podem ver que não tem nenhum vizinho aqui. É só a casa do Flash que tá aqui. O portão já abriu, porque é sensor de movimento e a gente vai ter que invadir. Ai, caraca! Oxi, tô ouvindo alguém falar. É melhor a gente ir na espreita, porque ninguém pode descobrir que a gente tá invadindo aqui. Tranquilo, a porta tava aberta. Nossa senhora! O Flash tá bem de vida. Olha só que casarão que ele tem. É uma casa realmente muito bonita, gente. Olha que loucura. Tá, vamos pegar por aqui. Olha ali! Olha o Flash! Ele tá dançando e tem várias garotas! Meu Deus! Olha ali, ele tá curtindo um batidão. Beleza, calma aí. Agora é melhor eu passar despercebido aqui. Ai, eu tô sem nada. Tá, eu vou ter que ir aqui tranquilo. Nenhuma das mulheres me viram. Tá, e agora como é que eu vou descobrir a senha? Droga! Aqui! Ai, eu não vou saber a senha. Como é que eu vou descobrir isso? Que porcaria! Calma aí, eu vou ter que procurar em algum lugar aqui. É! Ainda bem que ninguém sabe que a senha da porta ali de trás já dada do meu aniversário. Dia 13 do 5! Yeah! 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 Que isso? Eu não acredito! Eu descobri a senha. Dia 13 do 5! Uou, parece que a porta foi desbloqueada. Legal! Caraca, que burro esse Flash! Ah, meu Deus! Isso é um esconderijo mesmo! Olha isso, tem várias ferramentas. Ah, a mulher Hulk! Ah! Toma! Pronto! Nocautei ela pra ela não me dedurar. Aqui, agora a gente tem que descer porque eu preciso muito da moto secreta do Flash. Eu tenho que arrumar ela logo e depois eu levar ela pro mecânico. Ah! Aqui, o Sonic! Ai, o que será que ele tá fazendo aqui? Ah, eu sou o mais lindo do mundo e agora com essa moto do Flash todas as gatinhas vão querer me beijar. Não, não, não. Ninguém chegue perto de mim. Eu sou o incrível. Eu sou o mais malvado de todos. Ninguém vai encostar um dedo sequer em mim, tá bom? Ai, adoro! Ninguém nunca vai chegar perto do Sonic Incrível. Eu sou o Sonic Incrível. O Sonic esplendoroso, tá bom, amiga? Ha, ha! Yes! E essa moto, ela é incrível! E ela é minha! Ha, ha! Ninguém vai pegar a minha moto! Quer dizer, a moto do Flash. Ah! Esse Sonic é estranho demais. Aí, Sonic, você vai ver o que é bom pra tosse, seu otário! Toma! Ha, ha! Yes! Peguei a moto! Oi, agora é melhor a gente sair daqui. Não, ele vai levantar, ele tá vindo atrás de nós! Oh! Não, 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 não! Ai, droga! Pera aí, eu vou ter que derrotar o Sonic. Ele tá usando alguma energia. Toma! Pronto. Sobe pro ralo. Vambora, 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 vambora! Sobe, minha aranha, sobe, minha aranha! Vai, vai, vai! Ah! Vambora, vambora, vambora! Eu tenho que ralar peito daqui antes que o Flash descubra que eu roubei a moto dele. Ai, ai, sobe. Beleza, aqui. Ai, droga! Ai, droga, como é que eu vou? Eu tenho que virar a moto agora. Ela tá virada de cabeça pra baixo. Ai, que porcaria, mano! É melhor eu... Oxe! E... Qual foi, Flash? Desvira a moto lá. Ai, que isso! Sai fora! Toma! Desvira a moto pra mim, seu miserável! Ai, briga na piscina! Uou! Toma! Ha-ha! Yeah! Você não é páreo para mim, Flash! Você nem consegue sair dessa piscina! Toma! Toma! Ai, droga! Aqui, eu tenho que desvirar a moto. Ele saiu! Ai, droga! Como é que eu faço pra pegar essa moto? Ai, que porcaria! Ela virou de um jeito que eu não consigo pegar ela! Sai! Toma! Toma! Tomou! Agora foi! Meu Deus, ele é muito forte! Ah! Ai! 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 Para, Flash! Olha só! Você é rápido, mas você vai tomar, cara! Toma! Toma! Toma, Flash! Toma essa! Toma essa, seu bandido! Ele roubou essa moto, galera! Eu tenho que recuperar lá pra... Ai! Ele tá muito forte! Foi! Yeah! Conseguimos! Derrotamos o Flash! Uh! Consegui! Peguei a moto! Nossa! Essa moto realmente... Ela é muito, mas muito irada, cara! E ela parece que é muito rápida e bem melhor que aquele meu Chevette! Uh! Uh! Deixa eu apertar um botãozinho aqui nela! Aqui! Uh! Uh! Uou! Que isso! Olha como ela ficou diferenciada! Nossa! Vamos tentar dar um salto com ela! Manobra de moto do Flash! Uou! 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 Nossa! Ela é muito radical! Uh! Uh! Não! Caraca! Que loucura, mano! Uh! Ha! Nossa Senhora! Eu quero ver... Quando o meu filho, bebê aranha, ver essa moto, ele vai ficar muito impressionado com ela! Vou estacioná-la daqui... E eu já vou ligar pra ele, pra ele vir aqui e ver! Uma hora depois... Papai! 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 Deixa eu ver a moto, cara! Caraca! Essa moto realmente, ela é muito maneira, papai! Eu adorei a moto, papai! Essa daqui agora vai ser a minha nova moto! E aí, papai, gostou? Papai! Filho, sai da moto! Não, papai, agora ela é minha! Tchau, velho! Tchau, tia! Yeah! I believe I can fly, I believe... O que é isso?